Velocidade, estratégia, disposição física e tática. Tudo isso dentro d'água. Aqui, praticar vela parece muito simples. Em cada regata, apenas um barco contra o outro. São oito equipes, todos disputam entre si. Os quatro melhores vão para as semifinais. E o campeão leva pra casa o prêmio de 75 mil reais. É o Match Race Brasil 2012. Como é só um contra o outro, não tem outras pessoas interferindo. Então tem uma briga direta entre eles na largada. Então aumenta um pouco a emoção da regata. Esse é o momento crucial dessa prova, a largada. É agora que um barco tenta atrapalhar o outro para conseguir alguma vantagem durante o percurso. Durante a pré-largada, você usa as regras para se defender. Do adversário existem seis regras básicas do barco, quem tem preferência. Então você usa isso para se defender e vai controlando o tempo para passar na linha de largada o mais rápido possível assim que o cronômetro zerar. O tiro é de cinco minutos e quando zera o cronômetro é como se fosse um portão. O portão abriu para você passar. E durante esses cinco minutos, você tenta controlar o seu adversário para largar ou para o lado que você acha que está mais favorecido ou largar na frente dele se ele der um mole assim de chegar atrasado na linha. Igualdade é o lema dessa competição. Você tem a vantagem de ser o barco igual, o barquinho que fornece o campeonato. Então a disputa é muito mais igual e o diferencial é realmente o velejador. Então a experiência de um campeão olímpico sempre conta mais, não? Peraí, mas no barco do Torben, ele não é o timoneiro? Eu sou o timoneiro, mas ele está no comando, ele tem tanta experiência que ele consegue fazer uma função que exige tanto força quanto experiência. Aqui é necessário muita habilidade e concentração. A maneira de vencer é atrapalhar o adversário. Resultado, muita adrenalina. Os barcos passam pertinho um dos outros. E quem tem mais entrosamento acaba se saindo melhor. O maior vencedor da competição é Torben. Mas no último evento, a equipe de Henrique Haddad levou o troféu para casa. Na realidade, há dois anos atrás, ele era para ter ganho. A gente conseguiu tirar o doce da boca dele. Daí, ano passado, ele foi a forra e ganhou com uma certa vantagem até. Eu acho que o favorito esse ano, em condições normais, serão eles novamente. Quanto à humildade para um campeão olímpico. Mas é bom mesmo que a família Grael não dê bobeira, porque o principal adversário quer manter o título. A gente tem praticamente a mesma equipe do ano passado, algumas trocas assim, mas a gente tem uma equipe que veleja bastante tempo junto. A gente gosta bastante de velejar de Match Race, gosta muito de correr o evento. Eu acho que isso, a gente tem uma equipe muito forte. Eu acho que isso que talvez possa fazer a diferença a nosso favor. Quem vai levar para casa o título de campeão do Match Race 2012, só no domingo. Enquanto eles disputam na água, o público pode apreciar o belo cenário do Rio de Janeiro com alguns barcos bem ousados como personagens principais.